Ok, vamos começar respondendo logo a pergunta do título do vídeo. Não, CleanMyMac não é nenhum tipo de golpe. Fiquem tranquilos e continuem assistindo para conhecer esse excelente utilitário para Mac. Fala, galera do Mac Magazine, Rafael Fischmann por aqui. Estou lhes trazendo um vídeo sobre o CleanMyMac, que é um dos pedidos mais frequentes aqui da galera que usa Mac, que tem dúvida, de fato, se o CleanMyMac é um aplicativo do tipo golpe ou não. E tem um porquê dessa dúvida, porque de fato existem muitos aplicativos dessa categoria, de otimizar, de liberar espaço, de deixar o seu Mac mais rápido. É um tema, um tipo de golpe frequente por aí. Existem Mac Keepers da vida que não são nada legais, mas o CleanMyMac não é nada disso. É um aplicativo super legítimo, é desenvolvido por uma empresa chamada MacPol e eu vou até aqui pescar porque os caras têm muitos aplicativos super bacanas, entre eles o Gemini, que a gente já falou no site, que permite você verificar e apagar arquivos duplicados pelo Finder. Tem o Gemini Photos também, que é o equivalente desse para iOS, para você apagar fotos duplicadas. Tem o aplicativo que eu uso aqui para descompactar arquivos Zip e Har, que é o The Unarchiver. Tem alguns outros e, principalmente, recentemente, os caras trabalharam no SetApp. A gente já falou dele lá no site. É um sistema de assinatura de aplicativos, como se fosse um Netflix de apps para Mac. Tem vários aplicativos, entre eles os da própria MacPol, que você pagando uma mensalidade tem acesso irrestrito a eles. Mas, enfim, o tema do vídeo de hoje é o CleanMyMac. Eu quero apresentar esse aplicativo para vocês e eu lhes garanto que é um aplicativo de excelente qualidade, justamente para você liberar espaço no seu Mac, otimizar a máquina, fazer buscas por arquivos obscuros e tudo mais. E vamos conhecer ele aqui. Para esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter, então, aqui, abrindo o CleanMyMac, vocês vão ver de cara que a interface dele é super legal. É uma interface que vem aí, uma espécie de metamorfose, ele não fica sempre assim. Essa é a interface da versão X, CleanMyMac X. Acho que não é 10. Eu acho que já teve uma interface dele anterior, que eu gostava mais do que essa, mas ainda assim é uma coisa super agradável, super diferente, bem adaptada ao mundo Mac. E aqui, se você quiser, você usa o CleanMyMac de uma forma super simples, que é simplesmente clicando nesse botão aqui de analisar. Ele tem uma série de presets aqui, que ele faz uma varredura no seu Mac, e já te apresenta algumas opções automáticas de otimização. Então, se você quiser, é só isso que você precisa fazer. Abrir o CleanMyMac, periodicamente ele manda notificações para lembrar você de fazer essa análise geral da máquina. E você clica nesse botão aqui, eu vou até fazer isso agora para vocês verem como funciona. Então, ele vai fazer aqui uma análise da minha máquina, fazendo uma limpeza por arquivos desnecessários. Depois, ele vai passar por uma proteção. Então, ele tem um sistema de anti-malware embutido aqui. Não é um antivírus completo. E ele também faz algumas recomendações aqui de velocidade. Então, eu até pretendia acelerar essa área aqui do vídeo, mas o cara foi tão rápido aqui que eu nem preciso fazer. Então, aqui ele já tem um resumo. Ele mostra que eu tenho 6,06 GB de arquivos aqui para limpar e liberar de espaço na minha máquina. É, sem dúvida nenhuma, o principal recurso do CleanMyMac. A área de proteção, ele diz que está ok. Nenhuma ameaça encontrada. E tem três tarefas para executar em velocidade. Então, se eu quiser, eu posso clicar aqui na área de limpeza e ver os detalhes do que são esses tais 6,06 GB de arquivos que ele está falando para limpar. Então, você vê aqui na lista à direita que tem cache de usuário, cache de sistema, arquivos de registro do sistema, atualizações antigas que foram baixadas e mantidas ali para sei lá o quê, arquivos de registro do usuário, arquivos de idioma. Isso é uma coisa super legal. Nas configurações do CleanMyMac, você escolhe quais são os seus idiomas principais, os favoritos. Por exemplo, inglês e português, no meu caso aqui. E ele entra nos arquivos que compõem os aplicativos do seu Mac e apaga os arquivos de tradução que você não precisa. Sei lá, japonês, alemão, francês, tudo que você não vai precisar. Ele apaga dos pacotes dos aplicativos e libera bastante espaço. No meu caso aqui, ele só está liberando 32,2 MB de arquivos de idioma, porque eu já fiz isso antes. Então, basicamente, todos os aplicativos que estão instalados no meu Mac já estão com esses arquivos de idioma devidamente apagados e aqui, basicamente, ele deve estar pegando um outro aplicativo que eu instalei ou atualizei recentemente que tem algum arquivo de idioma para apagar. Eu posso, inclusive, clicar aqui em mostrar e ele lista todos os idiomas que ele está apagando aqui. Quando você fizer isso pela primeira vez, vai ser um bom espaço aí que você vai liberar. E tem também aqui versões de documentos. Então, você tem uma visão geral do que ele está fazendo. Na área de proteção não tem nada e de velocidade ele lista aqui que ele pode executar scripts de manutenção, esvaziar o meu cache de DNS, é legal fazer isso periodicamente, e liberar RAM. Então, eu posso clicar aqui em executar. Ele diz que alguns aplicativos precisam ser encerrados para que o processo tudo aconteça. Então, eu mando aqui encerrar tudo. Beleza. E ele já está lá agora, então, fazendo a sua barredura pelos arquivos de sistema, apagando tudo. Claro que ele nunca vai apagar nada importante, nada que seja dado pessoal seu, nada que vá comprometer o funcionamento do seu Mac. Não se preocupe. Ele só apaga coisas realmente descartáveis. E, por exemplo, arquivos de cache que são facilmente reconstruíveis. Executando agora os scripts de manutenção, esvaziando o cache DNS e liberando a RAM do meu Mac. Prontinho. Super rápido. Já dá um resumo aqui do que foi feito. Você, se quiser, pode, inclusive, compartilhar esses resultados nas redes sociais. Mas, enfim, como eu falei, isso aqui é a tal da análise inteligente do CleanMyMac, que mesmo inteligente, você também tem opções de personalização. Eu vou mostrar para vocês nas configurações dele. Mas a gente tem aqui na lateral esquerda toda uma série de configurações aqui manuais para você fazer um uso avançado do CleanMyMac X. Então, a gente tem aqui a área de sistema, que eu posso fazer uma análise detalhada dele para fazer uma otimização de sistema. A gente tem uma área de anexos do Mail, que você pode liberar espaço com isso. Os lixos, ele também faz uma análise e esvazia os lixos de vários drives que você tiver conectado ao seu Mac. A parte de remoção de malware. Como eu falei, isso aqui já está uma proteção extra, além do sistema de proteção embutido no Mac OS. Não é um antivírus completo, mas tem um sistema aqui de atualização e remoção de malwares mais severos. A área de privacidade. Você pode remover vestígios de navegação, dados de chats e tudo mais. Tem toda uma opção aqui de otimização do Mac. Você pode, inclusive, verificar que aplicativos que estão sendo abertos quando você inicia o Mac pela primeira vez. Controlar o que é executado, o que não é. Enfim, coisas que podem estar afetando a performance do seu computador. Opções aqui de manutenção. Então, além daquelas que foram executadas, a gente tem a possibilidade de liberar espaço por gavel, acelerar o Mail, reconstruir Launch Services, reindexar o Spotlight, que é o sistema de busca do Mac. Reparar permissões, entre outros. Tem uma área aqui de aplicativos, começando com um desinstalador, que permite que você veja uma lista de todos os aplicativos que você tem instalado no seu Mac. Separados aqui pelos que você não tem usado muito, por sobras, por fornecedores, por lojas de onde eles foram baixados. E você vê exatamente quanto que a cada aplicativo está ocupando de espaço no seu Mac e pode desinstalar eles por aqui. O legal é que quando você apaga um aplicativo pelo CleanMyMac, ele faz, de fato, uma varredura por todo o sistema e apaga todos os arquivos relacionados a ele. Não só o ponto EPP ali, que fica na sua pasta de aplicativos, mas também pasta de cache, arquivos temporários, arquivos de preferências, ele limpa tudo. Então, garante que você vai ter o espaço livre na sua máquina. E ele, inclusive, faz isso em tempo real integrado ao Finder. Então, se você, por acaso, tiver com o CleanMyMac fechado, for lá no Finder e apagar um aplicativo, ele vai aparecer um alerta do CleanMyMac aqui, perguntando se você quer fazer a varredura completa dele e executar, de fato, a desinstalação pelo sistema integrado ao CleanMyMac. Isso é bem legal. A gente tem uma área de atualização de apps, que, na minha opinião, funciona muito melhor do que a Mac App Store, não só porque inclui apps que não estão na Mac App Store, mas porque funciona melhor mesmo. Ele, às vezes, mostra aqui atualizações de aplicativos antes de pintarem na Mac App Store. Você pode atualizar aqui diretamente pelo CleanMyMac. Temos também uma área de extensões do sistema. Lupa de espaço é um dos recursos mais recentes aqui que chegaram ao CleanMyMac, que estava, inclusive, eu usava outro aplicativo para isso, então ele pode fazer uma varredura dos seus drives individualmente aqui e mostrar o que está ocupando mais espaço, quais são as pastas mais pesadas do seu Mac. Fundo do baú é um recurso super legal. Ele encontra arquivos perdidos e arquivos que você nunca mais abriu, coisas que estão ocupando muito espaço que você talvez não queira mais, que você queira apagar ou armazenar um drive externo. Isso é bem legal. E tem também um triturador aqui para a galera preocupada com privacidade. Quando você for apagar um arquivo ou uma pasta e não quiser deixar vestígio nenhum, você joga aqui no triturador e ele faz um processo de apagamento mais severo. Não é simplesmente você jogar no lixo, esvaziar o lixo e correr o risco daquilo ali poder ser recuperado. Então vamos aqui nas preferências do CleanMyMac também para vocês terem uma ideia do poder dele. Na área geral aqui a gente pode habilitar, reproduzir sons e recursos beta. Tem a lista de idiomas que eu falei lá, o que você quer manter de sistema e aplicativos. Na área análise é aquela coisa da análise inteligente, é o que ele vai incluir nessa análise inteligente. Então você pode marcar aqui e desmarcar o que você quiser, inclusive na área de sistema aqui. Tudo isso aqui é tudo configurável. Então, por exemplo, eu não quero que o CleanMyMac analise os meus downloads aqui e apague eles. Você pode desmarcar aqui e ele vai ignorar essa parte de downloads. O menu dele é o menuzinho ali da barra superior, da barra de menus que eu não mostrei aqui. Ele está ativado. E ele tem uma série de notificações aqui de saúde e monitoração. Ele pode te avisar quando o seu espaço em disco for menor que XGB. Eu estou aqui marcado como 25GB. Então, quando eu tiver menos que isso, ele dá um alerta, você está ficando sem espaço em disco. Também te notificar quando tiver muitos arquivos no seu lixo. Eu configuro aqui para 2GB. Quando dá 2GB de arquivos no lixo, ele notifica. Seu lixo está ficando cheio. Se você quiser esvaziar, é só clicar ali. Tem outras notificações aqui, entre elas a coisa do desinstalador de apps que eu já falei aqui. Notificações sobre aplicativos travados. Ele pode monitorar isso a todo momento aqui e encerrar aplicativos para liberar o seu Mac. Notificações sobre quando tem pouca RAM livre e de limpeza também de discos cheios. Tem uma outra área aqui de instrumentos que você pode colocar coisas aqui extras para estar dentro desse menu. E o menu está aqui em cima. É esse íconezinho aqui do CleanMyMac. E a gente tem uma visão ali de espaço disponível em disco, de quanto memória RAM disponível, como está a sua bateria, como está o seu lixo, como está o uso de CPU, que é outra coisa que está presente em outros apps. Está tudo aqui no CleanMyMac, inclusive a temperatura da CPU ali, neste momento em 64 graus Celsius. O seu consumo de rede, quanto que ele está consumindo de download e upload via Wi-Fi. Monitoramento de malware. E como eu falei aqui, um dos instrumentos é o Dropbox. Ele também lista ali o meu espaço livre no Dropbox. Tudo isso aqui por esse menu inteligente. A parte de assistente, ele pode te lembrar regularmente de fazer essas limpezas no CleanMyMac. Ativação ou desativação do sistema de proteção. Acesso ao disco. É importante você liberar isso para que ele consiga fazer, de fato, essa varredura completa de sistema. Você tem que dar uma permissão na primeira vez que você for fazer essa análise inteligente. A minha está liberada aqui. Uma área de atualizações. Você pode incluir, se você quiser, versões beta do CleanMyMac para receber novos recursos à medida que eles forem liberados. Privacidade. Compartilhamento de estatísticas de uso. E uma lista de ignorar que você pode individualmente aqui, por exemplo, ah, na área de fundo do baú, eu quero adicionar aqui uma pasta que eu sei que ela é abandonada ali, que ocupa muito espaço, mas eu não quero que o CleanMyMac fique varrendo ela porque eu nunca quero apagar isso daqui. É importante para mim. Então, você adiciona ali e ele vai ignorar isso na análise, na varredura dele. Inclusive, eu dei o exemplo aqui de fundo do baú, mas isso se aplica às diversas outras áreas e departamentos aqui do CleanMyMac. Então, enfim, como vocês podem ver, é um aplicativo utilitário hiper completo que, de fato, funciona, que, de fato, libera espaço no seu Mac, que, de fato, faz essas varreduras, que te dão uma visão melhor do que você tem na sua máquina, os aplicativos que você usa, o que você não usa, o que dá para pagar, o que não dá. E aí, eu, pelo menos aqui, eu rodo isso aqui uma vez a cada mês, por exemplo, e tenho o meu Mac sempre limpinho, sempre atualizado, sempre protegido. Eu recomendo bastante. Como vocês podem ver, está longe de ser um golpe isso aqui. É um aplicativo super bem desenvolvido, super atualizado. Pouco tempo depois, ou até antes do lançamento do Catalina, ele já estava atualizado e pronto para o Catalina. Então, não tem nem o que comentar aqui. É um dos aplicativos que eu mais gosto, por sinal, no mundo Mac. E é isso aí, galera. Se você tiver outras dicas de utilitários importantes de manutenção e otimização do seu Mac, deixe nos comentários, dá um joinha se você curtiu esse vídeo, assina o nosso canal e ativa o sininho se quiser ser notificado sempre que novos cantor dos pintarem por aqui. Valeu e até a próxima.